Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Considerando todas as questões já colocadas e particularmente a urgência da questão trazida pelo alto Sem mais delongas, só queria localizado o lugar de onde falo Até dezembro do ano passado, além de militante da luta antimanicomial, filiação a qual pertenço com orgulho Eu fui também gestora de saúde mental da cidade de Belo Horizonte A droga me fez concluir pela decisão de não permanecer na gestão Ou melhor, sinceramente, não foram as drogas Mas a droga do debate, a forma como esse debate tem sido feito no país me conduziu a essa decisão Entendo outro ponto que queria também destacar e que deve ser de conhecimento de todos Mas acho que merece que realcemos por ser um dos alvos desse debate equivocado É a consequência de uma luta de um movimento social histórico nesse país E o que esse movimento produziu de diferença na história e na construção da recente democracia brasileira Falo do movimento da luta antimanicomial Pensamento cortante e desconcertante Que inaugurou nesse país efetivamente uma política digna de tal nomeação Uma política pública de assistência aos portadores de sofrimento mental Que soube recusar a tortura e a segregação como métodos de tratamento E é essa mesma política, é esse mesmo pensamento Que ainda continua a animar a reforma psiquiátrica brasileira Que é tão duramente questionado nesse seu encontro com os usuários de álcool e outras drogas É essa política que busca hoje responder às necessidades dessas pessoas Traduzindo essas necessidades para as tecnologias que soube inventar Dispensando os muros, as grades e a tortura como recurso de mediação entre razão e loucura Pois bem, a droga faz questão para todos nós É uma pergunta que nos analisa como sociedade Ela nos exige e nos convida, portanto, a tratá-la com a devida seriedade Sem alarmes, sem pressa, mas também com a necessária serenidade e leveza Que o tratamento dos temas complexos requerem Uma boa pergunta, e como toda boa pergunta, entendo Não deve nunca ser silenciada Nem receber uma resposta única, uniforme ou prévia Seria uma resposta sim, uma clássica resposta manicomial Pela nossa tradição, entendo que essa pergunta O que a droga representa hoje para a sociedade brasileira Deve provocar espaços como este Espaços de diálogo, de reflexão e de produção de pensamento De um pensamento que seja capaz de superar modelos arcaicos De contrapor e questionar e contrapor os interditos Para produzir uma outra saída, outro tipo de solução Incluindo aí a responsabilidade de todos nós no trato dessa questão Um pensamento que se comprometa sempre com a defesa da vida e da cidadania Que tome os direitos sociais e humanos como balizadores das soluções possíveis e necessárias Um pensamento que não recue nem ceda a exigência ética do direito de todos ao acesso à cidadania Em outras palavras, merecemos, desejamos, queremos arduamente Diante da interrogação que nos faz a droga Diante das perguntas que ela introduz na sociedade Realizar mais debates como este aqui Debates que abram perspectivas onde as diferentes posições se façam ouvir E não o debate único, o monólogo que tem sido feito nos últimos dois anos no Brasil Somente assim, entendo, conseguiremos extrair da interrogação Que esses objetos, que não tem fala, não tem corpo, não tem alma Mas que interpelam a sociedade brasileira Ou melhor, das reais, singulares e duras interrogações Que nos fazem os que abusam de drogas Mas também os que vendem, produzem e morrem nas redes do tráfico Aí poderemos extrair as indicações de caminhos adequados Para responder às necessidades das vidas escondidas Sobre o manto, ou sobre o escopo e condenável véu das drogas Entendo que hoje consumimos compulsivamente diferentes objetos Comida, roupa, smartphone e drogas Consumimos também drogas Se nos orgulhamos de ter permitido o acesso ao consumo A 70 milhões de brasileiros É preciso que saibamos que estejamos alertados De que as drogas também são objetos de consumo Dentro dessa sociedade de consumo Acho que há, nesse debate, ainda um outro ponto E um ponto de silêncio que é importante Que como profissionais da saúde Comecemos a colocá-lo em evidência Que é o perigoso silêncio que se faz Em torno do consumo Dos psicofármacos e dos diferentes remédios No debate sobre as drogas Essa questão nunca é colocada Não me parece ser uma mudez imotivada Há aí, para além da clivagem e da divisão Entre drogas ilícitas e ilícitas A relação com a poderosa indústria farmacêutica Diante do mal do século Do problema social mais urgente Para o Brasil Somos a luta antimanicomial E a reforma psiquiátrica Provocados, mais uma vez A ir além das ideias da patologia Do crime e do pecado Para pensar as relações do homem Com seu tempo Consigo mesmo Com seus fantasmas E com suas dores sem cor O que nos perguntam e pedem Estes usuários Pode ser formulado do seguinte modo Como faço para extrair prazer na vida Sem me submeter ao imperativo Que afirma Goze, drogue-se E assim seja feliz Como não fazer do laço social Do laço aos discursos do nosso tempo Uma filiação que se transforme Num nó mortífero Eis aí uma singular questão Posta pela adição às drogas E a tantos objetos de consumo Como fazemos para consumir e viver E não viver apenas para consumir Perguntas singulares Pedem sempre respostas Igualmente singulares e complexas E para tanto Não há remédio Além do trabalho de pensamento Do trabalho psíquico De desejar e representar De buscar um objeto Que já se sabe perdido De inventar e descobrir Outros modos de satisfação opcional Cabe aqui Um alerta A todos nós Mas em particular A clínica da reforma psiquiátrica No seu encontro Com os novos usuários Desses serviços Esses sujeitos A loucura Os loucos Do século XXI A loucura Hoje Para mim Tem a cara Da adição Às drogas Não é mais A psicose E os loucos Do século XXI Não nos pedem Mais remédio Eles já o encontraram Em sua face De substância tóxica E encontraram Bem antes de nós Eles pedem-nos Audácia de pensamento E disposição Para suportar A frustração De sujeitos Que viveram Até então Afastando essa possibilidade A qualquer custo É preciso então Que saibamos Ser mais sedutores Que a droga Para poder desencadear Circuitos de ampliação Não químicos Concorrentes Com as mesmas Uma substituição Do objeto De satisfação Uma troca Pulsional De objeto É isso O que nos pedem Ou Em outras palavras O que nos pedem É vida Essa clínica A clínica Do mal-estar Contemporâneo A clínica Pública Dos usuários De álcool e drogas Deve ser capaz De ofertar Portanto Um cuidado Cidadão Tratando Em liberdade E com dignidade Os que sofrem Intervindo ainda Sobre a cultura De exclusão Que os ameaça Uma clínica Antimanicomial Da toxicomania Não pode se furtar A questionar Os nomes Com os quais A sociedade Define Essa experiência E os sujeitos Que se intoxicam Drogado Delinquente Criminoso Pecador Ou doente São Sem exceção Identidades Marginais E como tais Coladas A um destino Prévio Previamente traçado Fora Da cidadania Desconstruir Tais identidades É condição Preliminar Para tratar A singularidade De cada experiência De drogadição Acabou o meu tempo? Então eu vou Para o final Queria só finalizar Dizendo de um pilar Que orienta E que sustenta A clínica Da reforma psiquiátrica Fazendo coro A toda a fala Do Aldo E a sua tradução Em torno Dessa questão Que se tornou A mágica A solução mágica Para o problema Da adição Que é a medida Da internação Como medida Primeira Homogênea Absolutamente Massificada E autoritária É preciso lembrar Que não há Nesse pedido Nessa tentativa De apropriação De uma ferramenta E de uma inscrição Que a reforma psiquiátrica Produziu Para esse procedimento Não é possível Fazer e querer Que a reforma psiquiátrica E os seus serviços Retornem A sua A prática Que ela veio Criticar E que ela veio Contrapor A clínica Da reforma psiquiátrica Se orienta É pelo consentimento Ao tratamento Nós trabalhamos Buscando Envolver E comprometer O sujeito Com a sua necessidade De cuidado Com a sua necessidade De ajuda Esse é o nosso modo O modo de funcionar Da reforma psiquiátrica Até o início Do cuidado Em liberdade Também nós Éramos totais Nós só sabíamos Fazer De um jeito Nós não Singularizávamos Nem dor Nem alívio Para o sofrimento Nós apenas Internavamos E éramos Todos carcereiros Da loucura Hoje Sabemos Nós Os usuários E as famílias Que existem Dores E momentos Distintos Para o mesmo Sujeito Inclusive Há momentos Em que tratar Significa cuidar Intensivamente Todas as horas Do dia Por vários dias Durante o tempo Necessário Que só a travessia Do sofrimento Pode indicar O termo Como há momentos E dores Cuja resposta Pode ser modulada Por uma permanência Por um turno Ou por alguns dias Há ainda Momentos e dores Em que o cuidado Com a vida Os riscos Que a mesma Se apresentam Exigem De quem cuida A decisão Delicada E difícil De contrariar A vontade E o conhecimento De quem sofre Mas sabemos Que são momentos E sempre Sujeitos distintos Não fazemos Mais igual Para todos É sempre Um a um Um por vez E um De cada modo Com resposta Que seja capaz De alcançar A sua dor Portanto Não é justo Que se peça A reforma Para retornar A essa prática De fazer igual Para todos Não é digno Com a reforma Bom Eu queria só Terminar Como o Aldo Fez referência A uma música Da ditadura E no meu longo texto Que não dá para apresentar Também cito Não uma música Da ditadura Mas uma versão Que o rapper Crioulo Fez Para a música Cálice Que completa Esse ano 40 anos E que é Um dos maiores Emblemas Da luta Contra a ditadura Nesse país Traduzindo Com imensa Acuidade A metáfora E o sentido Que o Chico E o Gil Deram aquela música Ao silenciamento Imposto Pelo Estado A sociedade Brasileira O crioulo Pede então Ao grande pai Que afaste De nós A biqueira Que afaste De nós A beate E a cocaína Porque na quebrada Escorre sangue É disso que estamos falando Nós estamos falando De quase 10 mil Jovens brasileiros Mortos Em 2010 Nos quais A história O que os conduziu A morte Tem A droga Tem participação E tem participação Não pela via Do consumo Desvairado Mas porque eles eram Jovens Trabalhadores Do tráfico Queria lançar Então Concluindo De verdade Uma palavra De ordem Acho que precisamos Reinventar Palavras de ordem Nesse momento Também E aí Acho que nós Precisamos retomar A palavra Contra os muros E as prisões E contra todas As proibições Mortíferas Por uma reforma Psiquiátrica Cada vez mais Libertária Obrigada Aplausos 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 Aplausos